Olá meu amigo e minha amiga que vive e convive aqui na nossa cidade de Limeira. Hoje eu estou aqui para falar particularmente com você, porque neste dia 15 nós comemoramos 191 anos de vitória. É nossa cidade aniversariana e eu quero aqui compartilhar com você a minha alegria, a minha satisfação de junto com você residir, morar neste chão bendito de berços gloriosos, que este dia 15 possa estar junto de nós e que nosso coração esteja cravado nessa cidade. Felicidades para todos nós, bendito seja este dia e que nossa cidade possa cada vez mais progredir, ser realmente uma diferença, um fato novo a cada dia no cenário federal. Felicidades para todos nós, parabéns Limeira querida. Felicidades para todos nós, parabéns Limeira querida. Felicidades para todos nós, parabéns Limeira querida. Legenda por Sônia Ruberti